Acorda Dá-me o teu melhor sorriso Leve-me até ao paraíso E canta sobre mim Dá-me a tua mão Sobre o meu ouvido Os dois encontram a mão Eu quero estar contigo Talvez Vá-te ver Um lugar só para nós Talvez Vá-te querer Não vamos ficar só Oh, 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 oh Há um lugar com ti É que eu quero dormir É pra conhecer nós Vamos o teu fim Há um lugar com nós Juntos nos damos Juntos nos damos Juntos nos damos Há de ver Um lugar para nós dois Vou poder te dizer Lindas coisas de amor Amor vai ser Será que somos heróis É no amanhecer Um mundo só para nós dois Só para nós dois Acorda Acorda Dá-me o teu melhor sorriso Lembre-te ao paraíso E canta sobre mim Dá-me tua mão Sobre tudo Ao meu ouvido Do meu ouvido Os dois encontram o porão E o que está Encontro Lú Há um lugar Há de haver Um lugar só para nós Talvez Não podes crer Não vamos ficar só Mas há de ver Um lugar para nós dois O poder de dizer Lindas coisas de amor Amanhecer Só que somos vivos Amanhecer O mundo só pra nós dois Só pra nós dois Há de viver Um lugar para nós dois O poder de dizer Lindas coisas de amor Há de ver Um lugar só pra nós dois O poder de dizer Lindas coisas de amor Amanhecer O sonho que somos herói E amor de ser No mundo só pra nós dois Só pra nós dois Um lugar só pra nós dois Um lugar só pra nós dois